Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a parte 10 de Sante Ceia de Lost Sanctuary, o Santuário Perdido. Essa é uma história escrita e desenhada pelo fã argentino Sérgio Ledesma, contando a batalha dos cavaleiros de Atena do futuro contra os mestres de forja do deus Heféstos, que tomou o Santuário de Atena na Grécia, tendo como protagonista o novo cavaleiro de bronze Xingo de Pégaso, o muviano discípulo de Kiki de Ares. Gostaram do tema? Então já clique aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Após os novos cavaleiros de bronze salvarem a Senteas da petrificação da medusa, um novo inimigo aparece. Esse era um vulcano que irá enfrentar Mia de Perseu e as demais Senteas. Robla de Telescópio, Cris de Unicórnio, Cuma de Lince e Xingo de Pégaso, estavam indo embora do Cabo Sunion. O cavaleiro de Unicórnio acha que eles deveriam ficar para ajudar então a Senteas, já que os vulcanos são muito fortes. Mas Robla dizia, para não subestimar em Mia e as outras. Juntas, as Senteas são tão fortes quanto um cavaleiro de ouro. Xingo concorda, é verdade. Não conseguem sentir os seus cosmos, principalmente o de sua comandante. De repente, eles percebem uma estrela cadente passando pelo céu. Estava indo em direção a algum lugar. Robla fica surpreso. Era muito cedo para tal acontecimento. E Xingo pergunta ao cavaleiro de Telescópio o que estava acontecendo. E o mesmo responde que eles devem ir até os cinco picos antigos de Rosan. Cuma também gostaria de saber o porquê disso. E o jovem apenas responde que não poderia explicar agora. Cris e eu, vamos voltar. Vocês dois devem encontrar o cavaleiro de ouro de Câncer, por favor. A Amazona Cuma de Lince concorda. Está tudo bem. Então vamos indo. Não podemos mais perder tempo aqui. Os vulcanos ainda estão nos procurando. Xingo concorda. Está na hora dos cavaleiros de bronze se separarem. E Cris de Unicórnio segue seu caminho junto de Robla e ele gritava. Até logo, amigos. Nos encontraremos nos cinco picos antigos. Não morram até lá, está bem? Cuma naquele momento pergunta para o cavaleiro de Pegasus se ele percebeu. E Xingo responde que sim. Robla estava muito preocupado. Foi como se ele tivesse visto no céu o presságio de um evento trágico. Talvez essa seja sua missão na guerra que se aproxima. Como sabemos, galera, desde tempos longínquos. Diz-se que a armadura de telescópio fica a serviço do grande mestre do santuário, que a utiliza para olhar as estrelas do lugar mais alto da Terra, o Star Hill. Assim, o mestre poderia orientar melhor os cavaleiros nas guerras, uma vez que essa armadura pode prever eventos importantes. Em outras palavras, prever o futuro. Podendo ser isso que aconteceu, sendo Robla seu cavaleiro. Ele pode ter visto algum acontecimento perigoso do futuro. De repente, um cosmo brilha intensamente no Cabo Súnion. Utilizando o poder da petrificação contido no escudo da medusa, a cêntia de Perseu consegue petrificar o vulcano inimigo. E Malvina, de Cruzeiro do Sul, dizia em pensamentos. A habilidade do escudo da medusa é, sem dúvidas, a mais poderosa de todas. E agora que foi revivida, será mais fácil recuperarmos o santuário. Porém, de repente, Mia de Perseu se assusta. A vestimenta do inimigo se derretia, feito larva. E então, aos poucos, retorna à sua forma normal. As cêntias não acreditavam em seus olhos. Impossível. É como se fosse um monstro que emerge do magma. O vulcano, então, se pronuncia. Eu sou Neuend Cheruf. Sua técnica não funciona contra mim. Vocês jamais poderão me derrotar. E naquele momento, o guerreiro de Hephaestus ataca as cêntias, com seu golpe Rochas Ardentes. E elas são atingidas em cheio por aquele poder. Daquele momento, somos levados até outro local. Shingo e Kuma chegavam até um vilarejo. O Pegas o dizia. Ao que parece, esse é o povoado que Mia de Perseu nos disse. Parece que não tem ninguém por aqui. A Amazônia de Lince diz que talvez as pessoas tenham sido atacadas por vulcanos. Porém, Shingo avista uma luz. Alguém se aproximava. O homem carregando uma tocha, então se apresenta. Boa noite, eu me chamo Soma. Sou morador desta cidade. Por acaso, estão perdidos? E o cavaleiro de Pegas o revela que eles procuravam alguém que viveu naquele local há alguns anos atrás. Porém, Soma diz que há muito tempo aquela cidade foi abandonada, depois que fomos atacados pelos vulcanos. São poucos que ainda se arriscam em morar aqui. Kuma então revela que eles procuravam um cavaleiro de Atena. Ou melhor, um que usa uma armadura de ouro. Soma acha aquilo muito interessante. De ouro, hein? Ele então faz um convite. Por favor, fiquem na minha casa esta noite. Amanhã levarem vocês até ele. A estrada por aqui não é segura para vocês poderem viajar à noite. Shingo responde. Se não existe outra opção, então ficaremos. E os cavaleiros de Atena então têm a esperança de que o cavaleiro de ouro de Câncer está mesmo naquele lugar. Soma leva os guerreiros até seus aposentos e ele dizia. Esse é o melhor quarto que eu tenho. Espero que gostem. Vou deixá-los descansar. Kuma agradece. Ela acha que ali é um bom lugar e acredita que os vulcanos não estão por perto. Shingo concorda que, por sorte, eles encontraram o jovem Soma. Mas, Kuma, eu queria te perguntar uma coisa. O que é que você vê em mim? Me refiro ao meu corpo. A Amazona perguntava. O que? O seu corpo? E o garoto fala que sim. Meu corpo tem o sangue para reviver as armaduras. Mas eu não sei o motivo disso. Por que seria? Eu não entendo. Essas eram as dúvidas do Muviano. Porém, Kuma revela que já usou a sua habilidade em Shingo desde o primeiro dia que o viu. Mas a única coisa que os seus olhos do Lince conseguem ver é um ser humano. Um humano com uma alma excelente. Se seu corpo tem um dom, talvez seja sua alma que o tenha despertado. Não se preocupe. Aconteça o que acontecer. Estarei aqui para te apoiar. Lutaremos juntos até o final. Aquelas eram as palavras da Amazona de Bronze para seu amigo de batalhas. O Pegas o agradece. Porém, gostaria de saber também mais uma coisa. Kuma, por que você ainda continua usando a sua máscara? A guerreira apenas responde que isso ela ainda não vai dizer por enquanto. E, portanto, era melhor eles irem dormir. Voltando ao Cabo Sunion, as Sentias continuavam enfrentando Neuend e Xeruf. O Vulcano, vendo elas no chão, dizia que as Sentias eram resistentes. Achei que todas vocês usassem máscaras. Mas vejo que não. Assim, posso deixar uma marca antes de enviá-las para o outro mundo. O Vulcano aponta para sua cicatriz de queimadura em seu rosto. E as Sentias revelam que já não usam máscaras desde aquele dia. Somos levados, então, às suas lembranças 20 anos antes, no Santuário de Atena. A deusa trajava sua armadura e falava com o Cavaleiro de Prata de Altar. Diga-me, Roberto de Altar, todas elas estão presentes? O Cavaleiro responde que sim. Deus Atena, eu chamei todas as Amazonas e elas vieram, exceto duas delas. A deusa agradece. E então, com o brilho de seu báculo, ela finalmente se pronuncia perante suas guerreiras. A Guerra Olímpica está nos deixando com muitas perdas e dor. Fui testemunha de suas lutas, de seu valor e do amor pela paz. Mas nunca vi o rosto das minhas guerreiras. A lei diz que se uma amazona mostra seu rosto para alguém, ela deve matá-lo ou amá-lo. Porém, hoje quero que retirem suas máscaras. Porém, a decisão de removê-las aqui e agora é apenas de vocês. Estou aqui de frente para vocês e não vou me defender. Entrego minha vida e meu coração à humanidade, aos meus cavaleiros e às minhas cêntias. As Amazonas de Atena ficam surpresas. E a comandante Mia de Perseu é a primeira a remover sua máscara. Ela dizia, Naquele momento, as Amazonas retiram suas máscaras, se tornando assim cêntias de Atena. Elas juram lealdade à sua deusa novamente. Nossos corações são de você, deusa Atena. E com agradecimento, a deusa as responde. A partir de hoje, quero que seus oponentes vejam seus rostos. Pois bem, galera, que capítulo legal esse de Santos e Eloxe Sancter, não é mesmo? Cheio de emoções, mistério e revelações. Eu gostei demais desses diálogos dos personagens nesse novo capítulo. E vocês, o que acharam? Comentei para eu saber e, é claro, siga as redes sociais da saga Lost Sancter. Vou deixar a página oficial e tudo mais aí no primeiro comentário fixado desse vídeo para vocês. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?